Shalom irmãos, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Tenham rezado continuamente para que a Palavra de Deus atinja o seu coração e de todos aqueles que estão ao seu redor. Hoje nós vamos continuar falando sobre a felicidade, nós vamos ver como entregar a felicidade, como nós podemos usar a felicidade. É muito interessante falar sobre esse tema, porque a gente vai vendo que a gente vai chamando felicidade tantas coisas que no fundo elas são a satisfação, mas elas não são a felicidade verdadeira. A verdade é que a felicidade, se vocês entenderem isso, pronto. Ela não cai do céu, ela é uma conquista. Poderia passar horas e horas falando só sobre isso, porque ela não cai do céu. Ela precisa ser conquistada, a felicidade é construída no dia a dia da nossa vida. E como nós falamos no vídeo anterior, ela não está fora de nós. Repetindo, ser feliz não é viver sem problemas e sem lutas. É saber o sentido de tudo isto. Dá para a gente estampar essa frase? Ser feliz não é viver sem lutas. É impossível. A gente acha que a gente só é feliz quando a gente não tem lutas. Quantas lutas eu estou passando interiormente? Estou passando por um momento da minha vida diante de Deus que eu me sinto, como é que eu posso dizer assim, Deus arrancando tudo para me fazer uma nova teca. Então, exteriormente, as coisas podem até estar bem, mas Deus sei o que eu tenho passado. Tempo de muita purificação, de muita provação, mas isso não me tira a felicidade. Como você tem empregado a sua felicidade? Como você tem usado a sua felicidade? Achei interessante na preparação aqui, que foi nos colocado algo que muitas vezes eu faço e você faz. E nesse momento da minha vida, muitas vezes eu pedi isso a Deus. A gente vai rezar e a gente ora o Pai Nosso, sabe como? Muitas vezes dizendo Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome e a nós o vosso reino seja feito, em vez de dizer a vossa vontade, nós dizemos a nossa vontade. Quantas vezes você na sua vida e eu na minha pedi a Deus que fizesse a minha vontade? E a gente às vezes diz, mas é tão pouquinho que eu pedi para Deus, Senhor, você podia ter me dado. Mas a gente pede muitas vezes, a gente vai usando mal a felicidade que Deus quer nos dar. E a gente vai pedindo a Deus que Ele faça a nossa vontade. Em vez de deixar que Deus conduza a nossa vida, nós queremos conduzir. Vamos rezar sobre isso, pedindo a Deus que não seja a nossa vontade. Eu estou falando para vocês, mas a primeira que está escutando aqui sou eu. Eu não posso ficar pedindo a Deus que Ele se submeta a mim. Sou eu que tenho que me submeter a Ele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, e essa graça é a que nós te pedimos hoje. É uma graça que nos custa tanto. Submetermos a nossa vontade à Tua, Senhor. Nós não queremos conduzir a nossa vida, nem que a nossa vontade seja feita. Mas, Senhor, que sejas Tu, somente Tu, somente a Tua vontade. Mas vem, Senhor, e dá-nos a graça de entendermos e nos conformarmos à Tua santa vontade. Por favor, te pedimos isso pelas mãos da Virgem Maria, a quem nós rezamos. Seja em nosso favor, Virgem Soberana, livrai-nos do inimigo com o Vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho, ao Amor também, que é um só Deus entre as Suas três, agora e sempre e sem fim. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E hoje o que nós vamos rezar é sobre isso. Eu tenho pedido a Deus que seja que Ele se submeta à minha vontade ou eu verdadeiramente, no momento de prova que eu estou vivendo, eu tenho dito, Senhor, mas que a Tua vontade se cumpra. Rezemos sobre isso. Que Deus nos abençoe e Nossa Senhora nos ajude nesse caminho de verdade. Shalom. Tchau.